Bombeiros capturam cobra que estava escondida em imóveis de uma casa, isso foi em Niquelândia. Olha que bela imagem, o momento do resgate dessa cobra aí. O animal, claro, foi solto em seu habitat natural. Parabéns para o corpo de bombeiros, para quem liga, né? Para que faça esse recolhimento do animal. Não precisa matar a cobra, é só ligar para o corpo de bombeiros, faz o resgate e o animal é levado para o seu habitat natural.